Olá, meu caro leitor, estimado colega e futuro membro do Ministério Público. Vos apresento o livro Enunciados, Assentos e Súmulas do Ministério Público. Um livro que visa difundir todos os enunciados, entendimentos e posicionamentos de cada ramo do Ministério Público brasileiro. No livro, o leitor encontrará posicionamentos, entendimentos e teses sufragadas pelo próprio Ministério Público, seja pelo seu Conselho Superior, seja pelas Câmaras de Coordenação e Revisão. Mais ainda, o leitor encontrará os enunciados emanados do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Você, candidato, terá em mãos o conhecimento exato do posicionamento do seu Ministério Público para o Ministério Público para o qual você prestará sua prova. Você, estimado colega, terá ao seu alcance o posicionamento firmado pelo seu Ministério Público, seja para fundamentar uma promoção de arquivamento de um inquérito civil ou inquérito policial, seja até mesmo através de uma tese a ser sustentada numa ação civil pública. O leitor verá a interpretação se determinado fato é típico ou atípico, interpretações sobre direito administrativo, direito ambiental, patrimônio cultural e urbanismo, definições sobre atribuições dos membros do Ministério Público, hipóteses de declínio de atribuição, posições sobre direito da saúde, educação, infância e juventude. O leitor verá uma interpretação da tutela coletiva numa ótica procedimental, como se dá o recebimento de uma notícia de fato até a eventual revisão pelo Conselho Superior. Enfim, o livro visou juntar todas as visões do Ministério Público brasileiro. Na primeira parte, você terá em mãos a divisão dos Ministérios Públicos, como Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministérios Públicos dos Estados, Distrito Federal e Territórios e o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Na segunda parte, você contará com a divisão conforme os ramos do direito. Agradeço de antemão sua atenção e espero muito que você desfrute do livro. Obrigado.